Digimon Digimon, Digimon, Digimon são campeões Eles vão se transformar Para seu mundo salvar Juntos combatem o mal São os guerreiros da paz Nesse lugar virtual Os Digimon são demais Digimon, Digimon, Digimon são campeões Digimon, Digimon, Digimon são campeões Digimon, Digimon são campeões Digimon, Digimon são campeões Faça o perigo chegar Eles virão pra salvar São os amigos da paz Os Digimon são demais Digimon, Digimon são campeões Digimon, Digimon são campeões Digimon, Digimon são campeões Digimon, Digimon são campeões Digimon, Digimon, Digimon Digimon Digimon, Digimon Digimon, Digimon, Digimon Digimon, 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 Digimon A CIDADE NO BRASIL